E aí, tudo bem? Alexandre Nogueira mais uma vez com você e hoje pra gente falar sobre vender como MEI, né? Então você vende como MEI, você é MEI, você tá como pessoa física, entenda a função que o MEI tem pra você dentro das vendas online. Fica comigo aí nos próximos minutos. Bom, antes da gente começar a falar um pouquinho sobre vender como MEI na internet ou dentro dos marketplaces, eu vou pedir pra você se inscrever aqui se seu botãozinho estiver vermelhinho ainda, ativar o sininho de notificação pra você ser avisado, tá certo? Sobre os conteúdos que a gente posta. Uma outra coisa interessante, deixa o seu like aqui e comenta se você vende como MEI aqui embaixo, tá certo? Vamos lá. No meu ver, não tá errado vender como MEI, não tá errado vender como pessoa física e não tá errado vender como PJ mesmo, como simples, etc, tá certo? Como diz Marcelo Paiva, isso é um caminho, tá? E no meu ver, o MEI, ele é um caminho, ele é uma via que viabiliza realmente que você tenha, escala e você comece o seu negócio. A gente tem que tomar alguns cuidados, tá? Primeiro de tudo, vamos falar um pouquinho. Você começou a vender como pessoa física, você tem aí Mercado Livre, você tem Amazon, Elo 7, que aceitam vendas como pessoa física, o próprio e-commerce próprio, você pode ter um e-commerce próprio que também aceita vendas como pessoa física? Sim, não tem problema nenhum e você aí tem que entender junto com o seu contador qual que é o limite pra você chegar no seu faturamento e qual que seria o limite interessante pra você poder evoluir. Quando a gente fala de Marketplace, tá certo? Primeiro, você consegue vender apenas nesses Marketplaces que eu falei e alguns outros menores ainda que são condições pra vender como pessoa física e você tem algumas limitações, como o Mercado Livre limita aí pra você poder virar, ganhar sua medalhinha lá, virar Mercado Líder, você tem que ser um vendedor profissional, pra você ser um vendedor profissional você precisa informar os dados fiscais e tudo mais. Então, aí você tem algumas limitações, tá? Quando a gente parte pro MEI, aí você tem limitações que são limitações fiscais. Não sou o melhor cara do mundo, eu aconselho aí procurar o Marcelo Polato da Pense Contábil, tá certo, o Marcelão é muito gente boa, nosso parceiro, vou deixar aqui embaixo o contato dele, pra você entender um pouquinho qual que é o limite do MEI. A gente tem uma falsa ilusão de que o MEI, ele não tem compromisso com nada, porque ele não precisa emitir nota fiscal, porque ele não, ele, ah, ele é praticamente irrastreável, porque ele não emite nota fiscal, ele não tem que, não tem essa obrigação legal, e eu já escutei de vários sellers, do tipo, tá, mas eu não sou obrigado a emitir nota fiscal, eu não preciso fazer isso, e eles não, e a gente acaba não pensando nas consequências do futuro. Quando a gente fala de Mercado Livre, você não vai ter limitações de faturamento quando você inserir a sua MEI. A partir do momento que você inseriu o seu MEI, você não vai ter limitação, você vai poder vender o quanto você quiser lá dentro, olhando o Mercado Livre, tá certo? Quando a gente fala de B2W, você vai conseguir entrar na B2W, no Magazine Luiza, na B2W eles vão limitar você em 15 mil reais de faturamento por mês. Quando você chegar em 15 mil reais, eles vão te bloquear ali as vendas e vão voltar no mês seguinte, e aí você pode fazer essa análise. Quando a gente fala de Magalu, também continue limitado, o Carrefour também aceita MEI, você tem um movimento de aceitação dos MEIs dentro do mercado. Mas aí a gente tem que se atentar a alguns pontos, tá? Procure, se você é MEI há bastante tempo, procure um contador para fazer uma análise sobre o seu imposto de renda. É outra ilusão que a gente tem, tá certo? De que o MEI tem um custo barato que ele não precisa de um contador. O MEI que não precisa de contador, no meu ver, é o MEI que fatura ali menos do que 5 mil reais e tem diversas situações envolvidas ali, é mais prestação de serviço. Quando a gente fala de venda de produto, eu acredito que sim, você tem que ter um contador te instruindo sobre qual o movimento correto a ser feito, sobre compra, sobre venda de produtos, sobre emissão de nota fiscal e principalmente sobre a declaração do seu imposto de renda, do imposto de renda da sua empresa, tá? Eu já vi MEIs recebendo multas, tá? Acima de 20 mil reais por posicionamento errado, às vezes falta de informação lá atrás. E aí o barato de ser MEI fica caro, tá? Um outro ponto que o Marcelão me alertou e me orientou. A gente tem um limite aí de 81 mil reais de faturamento quando a gente fala de MEI e quando você fala efetivamente desse limite, muitas pessoas pensam que isso é no acumulado, tá? Só que é uma frase dele, eu não sou contador, tá? Então procurem o Marcelo aí se vocês tiverem mais dúvidas disso. Mas não é no acumulado. Não é, ah, esse mês eu faturei 10, no outro eu faturei 3, então na média eu tô quase, eu tô ali dentro. Não, não é isso, tá? Você tem um limite mensal que não pode ser ultrapassado de 81 mil dividido por 12. Dá 6 mil e poucos reais, 6.850 reais, 750, me corrigem se eu estiver errado, eu não fiz essa conta antes. Mas você tem esse limite mensal. A partir do momento que você estoura esse mês uma vez, já era, tá? E aí você pode estar me falando, Alê, mas se eu não tenho obrigatoriedade de tirar nota, não é simples eu estourar. Você não tem obrigatoriedade legal da emissão da nota. Quando a gente fala de vender dentro da B2W, HZM Luisa, Carrefour, se você não mandar a nota fiscal, você efetivamente não recebe o seu pagamento. Se você entrar no mercado coleta, se você entrar no Fulfillment do Mercado Livre, você vai ter obrigatoriedade de nota. Então você também vai ter que faturar os seus pedidos. E um outro ponto bem interessante é que você não tem a necessidade de faturamento, mas o dinheiro vai passar pela sua conta do MEI, tá certo? Então isso vai ser computado na sua declaração de imposto de renda. E aí quando você começa a não ter um balanceamento entre custos, receitas e despesas dentro do seu MEI, isso fica caro, tá certo? Analisando o custo para você ter uma PJ, vou falar pelo Marcelão lá, ele não cobra abertura de empresa, ele cobra um valor fixo mensal super baixo, tá certo? E depende do seu faturamento, conforme você evolui ele sobe, mas ele é muito baixo. E aí quando você põe na ponta do lápis, você vai identificar que realmente não compensa ser MEI, tá certo? Essa é a minha análise sobre o MEI. O MEI é um caminho, tá? Não tem certo ou errado, apenas não estore o MEI, não estore a sua declaração de imposto de renda como MEI, porque o barato vai sair caro, tá certo? A gente fica preocupado com os 4% de imposto que você vai ter no Simples Nacional e na verdade você pode ter muito mais quando você olhar para o seu MEI e chegar às vezes no final do ano e ter uma multa de 20 a 25 mil reais como o Bezalel, que ele já até expôs essa situação dele num vídeo no YouTube e aconteceu. E ele teve bastante problema para poder reverter e minimizar os efeitos dessa multa, tá certo? E ele já tinha até desenquadrado, ele já estava em outra situação. Então, tome atitude, MEI é um caminho, ele é positivo, mas ele é um caminho, tá bom? Então, vamos para cima, conta comigo e até mais!